Abertura Centrale 94 do overall Italiano Paulo Maldini Vamiei Alright, ok Diretamente para o Iken da direita Com um físico de 72 E um passo de 92 A defesa é 46 e o remato é 95 Oh! O drible é 95 e a velocidade 89 É avançado 195 do overall italiano Del Pierro Titã Opa! Não é mau Podem escolher isto no nível 40 Del Pierro é a única opção Válida nestes 3 Escolhemos então Del Pierro GG Iken 1 de 3, Prime Totti Foot Birthday ou Titã 90 mais Oh! Nenhum é repetido, não há Totti Não há Foot Birthday Vamos começar com o Iken da esquerda Um físico de 76 Um passo de 87 Defesa 51 e remato 92 93 de físico e 94 de velocidade Extremo direito com 92 de overall É brasileiro Jairzinho Prime! Ok! Boa carta! Ora bem, é muito claro que vamos escolher aqui Jairzinho! Mais um Iken 1 de 3, Prime Totti Foot Birthday ou Titã! Ok, vamos já começar aqui pelo primeiro então Bora lá! Siga, siga! Com o físico de 85 e um passo 90 A defesa é 90 e o remato 89 Dribble 82 e velocidade 89 Temos então aqui o médio centro com overall 93 Alemão Mataus! Ora! Poderia ser o Foot Birthday que era melhor, não é? Mas, tudo bem! Vamos ao Iken do meio Com um físico de 76 e um passo 91 Defesa 46 Remato 96! Calma! E charama Pelé! Dribble 92, já não é Pelé! Velocidade 91 Posição avançada centro, overall 94 E... Puskas! Pensei que era o Cruyff Por um momento pensei que pudesse ser o Cruyff Malta Mataus! Puskas! Será que melhora no último Iken? Físico 92 É lá! Cantona! Passo 90 Defesa 53 Remato 93 Dribble 93 Velocidade 89 E está avançado centro Francês 93, overall Eric Cantona! É lá! Esta aqui foi toda mais ou menos, hein? Not bad! Mataus! Bora! Estás farto da tua equipa? Queres uma equipa melhor? Skycouts tem a solução Aceda ao link na descrição Entra no site Começa por escolher a tua plataforma O valor que tu queres de moedas E aplica ao código esteves para 10% de desconto Depois escolhe o método de entrega conforto E vais ter as tuas moedas em 2 a 3 horas no máximo Em 3 Em 2 Em 1 Vai! Vamos ao último Iken! Este é na minha conta principal malto Um físico de 90 É prime, ok? O passo é 91 A defesa é 82 Gullit, és tu? Gullit! És tu! Remato 91 Dribble 89 Mais 86 Posição Avançado centro Avarol 93 Nacionalidade Holandesa! Gullit! Vai-me aí! Está lá! Vamos! Gullit! Vai-me aí na minha conta Finalmente um Iken bom, pá! Finalmente um Iken bom! Chama o Gullit, meu! Gullit! 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 Vai! Vamos ver! Agora nunca se sabe O último Iken tem um físico de 79 E um passo de 88 A defesa é 36 Com um remato de 86 E um dribble de 92 A velocidade é 91 A posição é MCO Com a varol de 91 Não me digas brasileiro Ronaldinho! É o bruxo! Escolheu o Ronaldinho! Vamos de bruxa! Mid-Prival World Cup 88 mais Vamos lá Iey Não tem nenhum repetido Coisa linda Vamos começar com o primeiro Iken Um físico de 81 E um passo de 74 A defesa é 95 E o remato é 56 Dribble 68 E velocidade 82 Xerama Canavarro Posição central Overall 92 Nacionalidade Italiana Maldini! Ok! Maldini mid Isto é muito boa carta Atenção! Let's go! Maldinha não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado é lá mesmo Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards vocês vão achar os melhores preços Muito obrigado! Mid-Prival World Cup 88 mais Oh! Nenhum é repetido Vamos começar com o do meio É no meio que está a vir tudo meus amigos O físico é 77 E o passo é 88 A defesa é 41 Com o remato 94 O drible é 92 E a velocidade é 93 A posição é avançar de centro com overall 92 e nacionalidade portuguesa Eusébio World Cup Faminei! Eusébio! Tu és o nosso rei! Eusébio! Tu és o nosso rei! Eusébio! Com posição de MCO e overall de 91 Nacionalidade Brasileira Ronaldinho! Meu Deus! O que é que é esta pique, malta? O que é que é esta pique? Morda casual de bruxo Só de inexplicável Teve sorte aqui, meu! Vamos deusébio! Eusébio! Receba! Jairzinho Prime! Vamos e aí! Big W! É do Brasil! Olha! Olha! Jairzinho Prime! Vai! Esta é ela! Bora! Um físico de 85 e um passe de 90 A defesa é 90 também Nota! Não! Remata 89! Ei! Calma-te! Mata-os! Dribble é 82 E velocidade 89 A posição é médio centro Overall 93! Nacionalidade Alemane! Malta! Preparem-se para este! Preparem-se! 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 Aooo! Ooooo! Ooooo! Oooo! Ooooo! 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 Vamos lá ver então, malta! Pelo menos já não saem primes! O que é bom, não é? Mas... Vamos lá! Temos aí que é um metamórfico, pode ser que saia um bom. 1 de 3, 90 mais, let's go! Vamos e aí! Van Persie metamórfico, Parési e Close Titans. Ok, este Van Persie, malta, é incrível. Vamos escolher o Van Persie, let's go! Lothar Matthaus, 93 de overall, malta, coisa linda! O físico é 77, com um passe de 88 e a defesa é 41. O remato é 94 e o drible é 92 e a velocidade 93. Posição avançada, centro, overall 92, nacionalidade portuguesa, Eusébio da Copa! Eusébio, tu és o nosso rei! Eusébio, tu és o nosso rei! Eusébio, descansei de terra e de Deus! Quando pensavam que o Matau já era o que ia ser escolhido e que era a Big W, malta, saiu um Pantera! Obviamente que é Eusébio! Cá está ele, meu! Coisa linda, meu!